A Casa 10 é a casa do reconhecimento social, que fala sobre o nosso processo de amadurecimento, onde nos tornamos pessoas conscientes do nosso papel na sociedade, responsáveis por nossas ações e cientes das nossas escolhas. Então a Casa 10 representa a escolha de um caminho, que entre vários que a vida ofereceu e que nos leva a realizar a nossa vocação. Então vocação é qualquer aptidão ou gosto natural em trabalhar em algo, estar à disposição, ter um talento, uma paixão. Assim o indivíduo encontra seu lugar na sociedade e dessa forma a Casa 10 representa nossos esforços para crescer e sermos reconhecidos e valorizados por aquilo que realizamos. Seja na carreira, na vida social e na vida fraternal. Além de reunir temas como vocação, carreira, projeção social, reconhecimento e amadurecimento, a Casa 10 também inclui a nossa relação com a hierarquia social e os nossos desejos de poder e de alcance. Está associada a forma como somos vistos pela sociedade e toda visibilidade tem dois lados da moeda. Então podemos ser admirados ou menosprezados por estarmos expostos socialmente, certo? É importante a gente estar preparado para aprender a lidar com as críticas e julgamentos que essa exposição culmina. Enquanto a Casa 6, também de elemento terra, fala da rotina para a realização eficiente de tarefas do nosso trabalho diário, a Casa 10, regida por Capricórnio, também de elemento terra, essa Casa 10 projeta algo muito maior, que não é trabalhar para servir como na Casa 6, né? É seguir as nossas aspirações, os nossos sonhos, metas, atender ao chamado da nossa vocação que irá demarcar o nosso espaço na sociedade, nossa marca deixada na história e também nossa biografia que será contada por terceiros. Então a Casa 10, ela fala sobre tudo que nos esforçamos a partir das experiências das casas anteriores para nos tornar. Aqui entram nossas escolhas de profissão, trabalho, carreira, quem queremos nos tornar na nossa árvore genealógica. E os planetas e signos hospedados na Casa 10 indicam como desejo ser visto e percebido pelo mundo, com minha reputação a partir das escolhas que eu fiz e as experiências que eu vivenciei. É na Casa 10 que a gente mostra para o mundo o quanto a gente cresceu, expandiu e amadureceu. Então, quando está mal resolvida, a gente não construiu maturidade, por isso muitas vezes a gente se sente excluído, né? É o que a gente chama de viver à margem da sociedade. Então, se você acha que o seu trabalho, mesmo não remunerado, é irrelevante, não tem importância, não tem notoriedade, por isso você descredibiliza, não valoriza o que faz, então significa que você se diminuiu, se apequenou, não reconheceu sua trajetória, nem as suas experiências vividas durante a sua jornada. O aprendizado aqui é... Está faltando consciência, tá? Ou seja, conhecimento de si mesmo. Também pode estar faltando reconhecer no que você é bom, onde e no que você tem aptidão, talento e vocação. Todo, tá? Todo trabalho que oferecemos à sociedade é relevante, mesmo que não tenhamos fama, popularidade ou prestígio, aqui o que conta é o valor atribuído ao que você oferece à sociedade e que retorna para você através do reconhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí